Olá, está começando mais um TV Campus Entrevista. A professora Clarissa Frizo, do Departamento de Química da UFSM, recebeu recentemente o Prêmio Nacional para Mulheres Brasileiras em Química e Ciências Relacionadas. E a gente recebe hoje, no TV Campus Entrevista, a professora Clarissa, bem-vinda. Obrigada, Ana Kelly, muito obrigada pelo teu convite. É um prazer para mim estar aqui. Estou muito feliz, muito contente de a gente poder estar tendo essa conversa aqui hoje. Obrigada, professora. O prazer é nosso. Parabéns pela premiação. É uma premiação nacional, primeira edição deste prêmio nacional para mulheres, principalmente na área de Química, que é onde a professora Clarissa trabalha, atua desde 2013. Como é que começou essa relação com a Química da UFSM? Então, na verdade, a minha formação toda é aqui no FSM, desde a minha graduação até o meu pós-doutorado. E eu fiz a faculdade de farmácia, então durante a própria faculdade eu já tinha muito contato com as disciplinas de Química e sempre muita curiosidade. E como a gente sabe, o nosso programa de pós-graduação em Química aqui do UFSM, ele é um curso de alta qualidade, alta competência. E na época que eu entrei no mestrado ele já tinha essa alta competência, então já também tem uma trajetória de muitos anos de alta qualidade. E isso me chamou bastante atenção nas possibilidades que esse curso de pós-graduação oferecia. E eu já fazia alguma iniciação, mas eu iniciei essa parte na área de Bioquímica, que está bem próximo ali da Química, no mesmo prédio, enfim, os professores também trabalham muito em conjunto. Mas aos poucos eu fui me ficando curiosa também para conhecer mais Química do que a Bioquímica, que então eu já fazia iniciação científica. E acabei indo para Química, o processo de seleção também me ajudou bastante, porque era uma prova, a gente não tinha entrevista e currículo, que na época era difícil, a gente não tinha tanta disponibilidade de bolsas e laboratórios para estágio. Então, a gente tinha uma certa dificuldade de ter um currículo bom para ingressar no curso de pós-graduação. Então, a Química, naquele momento, me pareceu mais atraente. E, na verdade, depois se mostrou uma área que eu gostei muito e eu percebi que eu poderia fazer pesquisa basicamente no que eu quisesse, à medida que eu compreendesse o método científico e tivesse um conhecimento técnico na área de Química, porque para a gente da farmácia é uma das disciplinas mais difíceis. Então, para mim representava assim, agora que eu consegui fazer isso, eu acho que eu consigo fazer o que eu quiser. Então, para mim também foi bastante revelador nesse sentido. E, a partir daí, eu comecei a fazer o mestrado e ingressei depois no doutorado. O curso de Química da pós-graduação oferece muitas possibilidades. Então, eu fiz o mestrado numa linha de pesquisa, o doutorado na mesma linha, mas trabalhando um pouquinho, um trabalho um pouquinho diferente. Tudo aqui no FSM? Tudo aqui no FSM. Eu fiz um período sanduíche durante um tempo que eu morei na Espanha, mas o meu título é daqui do FSM. O pós-doutorado também, eu tive um período fora, mas depois retornei também para o FSM. Então, a minha trajetória na Química, ela seguiu mais ou menos assim, da graduação para pós e depois que eu me tornei professora, só em 2013, também no Departamento de Química. E hoje também professora da pós-graduação. Também, hoje eu também sou professora orientadora, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Química. Tá certo. E como é que é receber essa premiação nacional na categoria de líder emergente, líder jovem? A tua trajetória é muito jovem também, são anos da dedicação pela UFSM. Esse prêmio é bem interessante porque ele é uma premiação oferecida pela American Chemical Society, então ela é a Sociedade Americana de Química, assim como nós temos a Sociedade Brasileira de Química, nós temos a Sociedade Americana. E foram eles que ofereceram esse prêmio, e é um prêmio que foi dado em três categorias. A categoria líder emergente, que era então para ser uma cientista jovem, com menos de 40 anos e com menos de 10 anos de doutorado. E as outras duas categorias são então para pesquisadoras já consolidadas, tanto na indústria ou na academia. E eu fui a vencedora então na categoria jovem, jovem líder emergente, então ainda é uma categoria que reconhece uma liderança em potencial. E foi avaliado nesse prêmio, principalmente a atuação na pesquisa, então os pontos mais positivos avaliados foram a atuação na pesquisa. E ela foi também uma premiação promovida pelo setor de divulgação científica da American Chemical Society, que inclui a revista Chemical Engineering News, que é essa revista que faz essa divulgação científica. Então a ideia era também essa, de fazer uma promoção da pesquisa científica realizada por mulheres brasileiras, e promover a diversidade de gênero também. Então a gente teve toda uma discussão durante essa premiação, em função da participação da mulher na ciência, não só nas ciências exatas, mas em toda a ciência, na ciência mundial. E a gente teve contato com dados bem interessantes, que de todos os cientistas do mundo, apenas 30% são mulheres. E esse dado, ele se reflete muito aqui no Brasil, e pelo que o pessoal da American Chemical Society comentou, também nos Estados Unidos, e eu estou tendo contato agora com alguns dados também da União Europeia, principalmente no Reino Unido, em que a participação da mulher na ciência, ela pode ser inclusive menor do que 30%. E essa participação, ela vai diminuindo cada vez mais à medida que a gente avança, então, para postos de trabalho de maior responsabilidade, de maior liderança. Então, esse prêmio, ele veio no sentido de trazer essa discussão à tona, de mostrar como a participação feminina, ela ainda é menor em relação à participação dos homens, e valorizar, né, valorizar, então, as mulheres que estão fazendo pesquisa, principalmente na área da química, né, ciências relacionadas, o que a gente pode dizer que seriam as ciências mais exatas, né, ou o que a gente fala numa linguagem mais coloquial, as ciências duras, né. A gente observa também que, por exemplo, a bolsa do CNPq, nível 1, bolsa de produtividade, uma das mais, digamos assim, desejadas, né, pelo pesquisador do CNPq, nesse nível de bolsa, né, o relatório deste ano, na UFSM, a gente tem apenas 19 mulheres à frente desta bolsa, que é uma das mais importantes do CNPq, né. E ao lado de 66 homens, ou seja, é uma porcentagem menor que 30% ainda, né, só nesse nível, fora os demais, né. De um modo geral, assim, se for avaliar também a lista geral dos pesquisadores CNPq no país, né, nesse nível, também temos uma porcentagem de cerca de 30%. É, eu acho que isso reflete bem isso que a gente está falando, né, que à medida que é exigida uma qualificação maior, né, do pesquisador ou da pesquisadora, a mulher, ela tem mais dificuldade de chegar a esse ponto, né, a esse ponto da exigência para você ser uma pesquisadora lá, por exemplo. Onde você tem lá vários requisitos e, principalmente, na área das exatas, que são áreas muito concorridas, né, e para a mulher, mais difícil ainda, porque já existem menos mulheres nessa área por uma questão, enfim, do gosto feminino. Eu prefiro dizer que é pelo gosto e não pela habilidade ou pela inteligência, porque eu acredito que as mulheres têm a mesma competência, a mesma inteligência, né. É só, talvez, seja uma questão de gostar ou não, né, mais da área das exatas. Então, acho que as mulheres têm um gosto diminuído, né, em relação aos homens por essas áreas. Então, a gente já tem menos mulheres, naturalmente, na área exatas. E fica mais difícil ainda de ter mulheres com alto nível de qualificação. Então, acho que esse é um grande desafio que nós, mulheres pesquisadoras, e eu acho que eu posso incluir as minhas colegas, a gente tem várias colegas mulheres, tanto no Departamento de Química, quanto no Departamento de Bioquímica, e a gente tem pesquisadoras altamente qualificadas, inclusive pesquisadoras no nível 1A, né. Então, acho que é um grande desafio para nós aumentar esse número, e não só porque a gente vai depois trazer isso como uma estatística, ou como um número, mas sim no sentido de mostrar para o mundo, ou de um mundo, ou contribuir, de certa forma, para a compreensão de que a inteligência, a capacidade, a habilidade de executar uma tarefa, ela não está relacionada ao gênero. Isso tanto para a mulher quanto para os demais gêneros que a gente tem. E sim, está relacionado com o nosso desejo, com a nossa vontade de participar desse conhecimento, dessa construção do conhecimento. Hoje a gente já tem algumas iniciativas que acabaram mudando no próprio CNPq. A gente estava conversando um pouco sobre a questão, por exemplo, da licença maternidade, da pesquisadora, se ela sai por esse tempo que ela passa fora. Hoje uma bolsista de pós-graduação, por exemplo, ela tem a licença maternidade de quatro meses, ela vai receber a bolsa durante esses quatro meses, vai voltar e ainda vai ter o prazo prorrogado por mais quatro meses. A bolsa CNPq, eu estava comentando contigo, eu fui fazer a minha renovação agora, e o edital me surpreendeu nesse sentido, onde eu vi também que a mulher que tiver uma gravidez durante o período da bolsa, então se a bolsa é de três anos, ou de quatro anos, ou cinco anos, depende da modalidade, ela vai ter um ano a mais de bolsa, em função da maternidade. Então acho que isso é uma boa notícia, em função... Já é um avanço, já vinha se discutindo muito. Em função dessa promoção, da participação da mulher na ciência, eu acho que é um relato bem recorrente das mulheres, de que a maternidade tem um grande impacto na vida profissional, acho que não só da cientista, de todas as outras mulheres, de qualquer profissão, então eu acho que é um passo interessante do CNPq nesse sentido, e a gente... Acho que esses prêmios, essas premiações, a gente sabe que tem também o prêmio da L'Oreal, da Unesco, através da L'Oreal, já ganhamos aqui na UFSM também, no passado, e ex-alunas do UFSM também, então eu acho que isso tudo estimulou, e mostrou que as mulheres têm sim uma grande competência, uma grande condição de chegar a um alto nível de qualificação, a L'Oreal, junto com a Unesco, estão mostrando que a gente tem mulheres fazendo coisas muito importantes dentro da ciência brasileira, e isso tem que ser valorizado. Então, acho que o CNPq está... E a própria CAPES também, quando faz essa licença maternidade para as bolsistas, estão percebendo de como isso é importante, de como isso pode realmente impactar na vida profissional da cientista, e que o papel dessas organizações é auxiliar nessas pesquisas, auxiliar essas profissionais, para que elas não possam, pelo menos, não serem prejudicadas pela maternidade, que é, na verdade, algo natural. Vai passar por esse período, se tiver o desejo de ter um filho, e pode também manter a sua vida profissional no mesmo nível. Ou pelo menos, assim, que isso não tenha um impacto tão negativo. Exato. E eu conheço de como é que é o teu grupo de pesquisa hoje, né? Tu também trabalha com mulheres, homens, né? Sim, eu trabalho com homens, enfim, em torno de diversidade de gênero que a gente tem hoje, a gente tem no nosso laboratório também. Eu tenho um grupo de alunos, em torno de seis alunos, de pós-graduação, mais uns três ou quatro de iniciação científica. E também eu trabalho em um grupo de pesquisa com mais quatro professores. Então, a gente tem um grande grupo e os pequenos grupos, né? Então, o nosso grande grupo são esses cinco professores, que cada um também tem, em média, uns dez alunos. São todos professores mais velhos, então eles também têm uma carreira bem mais consolidada, têm mais alunos, né? Mais orientações, muito mais experiência. E isso também, para mim, engrandece muito, né? Porque a gente sabe que um reconhecimento como uma premiação dessas não é só de um trabalho individual. a gente, com certeza, foi possível isso acontecer, porque eu tive um grupo muito forte, me apoiou muito durante essa trajetória. Que é uma característica marcante da Química, né? Esses grupos, essa parceria entre professores e os grupos. É, porque a gente tem muita infraestrutura, né? De equipamento e tudo isso precisa de um trabalho em conjunto. E sem esse apoio, seria, acho que, praticamente impossível, né? ter essa, esse reconhecimento, né? Então, ele é um reconhecimento individual, mas ele reflete todo um trabalho em grupo. E, bom, os alunos também é eles que acreditam, né? Nas nossas ideias e tomam a frente e levam isso adiante. Então, os alunos também, sem eles, nada aconteceria, né? Então, eles são também os grandes protagonistas, né? Desse trabalho que a gente faz aqui na UFSM, com certeza. E, basicamente, assim, qual é a área de pesquisa do grupo de vocês? A gente fala aqui em química orgânica, tá? Sim. O que vocês desenvolvem? O que vocês pesquisam? Quais são, assim, os destaques também nessa área que também ajudam a chegar num prêmio como esse, né? Sim. Essa, a minha área de pesquisa é bastante multidisciplinar. Então, eu trabalho desde a aquisição dessas novas moléculas, então, desde a produção de novas moléculas, né? Então, a gente vai lá, faz a obtenção dessa nova molécula. estuda as propriedades dela, né? Então, que comportamento que ela tem, né? A gente vai aquecer, vai resfriar, vai dar choque, enfim, o que a gente vai fazer com essa molécula e como ela vai responder a esses estímulos, né? Que é o que a gente chama de propriedades. Até uma aplicação. Então, à medida que a gente tem conhecimento dessas propriedades, a gente pode sugerir algumas aplicações. Aqui na UFSM, eu trabalho muito mais na obtenção da nova molécula e no estudo da propriedade. A aplicação, eu ainda não consegui desenvolver muita coisa aqui, porque eu avanço ainda mais na multidisciplinaridade e eu tenho buscado, então, colaborações em outras universidades. E uma das colaborações mais fortes que eu tenho, né? é como a professora também, então, do Departamento de Bioengenharia da Universidade do Texas, em Dallas, nos Estados Unidos. E a gente fez um trabalho muito bonito em conjunto em que a gente fez exatamente isso. A gente obteve as novas moléculas, determinou algumas propriedades e ela testou uma aplicação desses compostos como materiais biolubrificantes. O que seria isso? São materiais que podem ser usados em próteses, tanto ósseas quanto dentárias, onde essa prótese ela é multimodular, ou seja, a gente precisa encaixar peças. Então, a gente precisa encaixar, por exemplo, duas peças metálicas. E aí, vocês imaginem, é como um parafuso e eu tivesse que colocar esse parafuso não numa parede, mas em outra peça metálica. Então, a gente tem ali um grande atrito, vai gerar um desgaste. Então, a gente usaria essa molécula orgânica que a gente produz como um biolubrificante, como um óleo, como um óleo demotor. Então, ela lubrificaria essas duas superfícies e tornaria mais fácil essa fricção, esse movimento que tem que haver entre as duas partes para a gente ter, por exemplo, um movimento numa prótese ou um encaixe numa prótese dentária, por exemplo. Então, esses testes foram testes in vitro, então, ainda não foram testados em humanos e nem em animais, foram todos testes de laboratório, foram feitos nos Estados Unidos. E aí, em conjunto, a gente propôs uma patente desse material para essa aplicação e a gente está com a patente em andamento, acho que nos próximos meses ou até metade do ano que vem, pelo menos, a gente já vai estar com ela concedida e se tudo der certo, a gente vai ter algum interesse comercial nesse produto, uma vez que ele tem um grande potencial, os testes todos demonstraram que foi uma ótima ideia. Uma grande expectativa em torno disso que pode contribuir para próteses, para tecnologias utilizadas. Sim, até para modificação de superfície, porque a gente usou esse lubrificante, então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que mostrar que essa molécula ela aderia no metal, na superfície do metal, aderia por um certo tempo, eu não podia, por exemplo, colocar água ali e a água levar embora, então, eu tinha que ter uma certa durabilidade do material na superfície. Esse material não podia ser tóxico porque a gente vai colocar a prótese dentro do nosso corpo e ele também tinha que ter propriedades mecânicas mesmo, então, ele diminuiu o atrito, aumentar a lubrificação, diminuir a corrosão, não gerar outros produtos tóxicos, então, a gente foi fazendo todos esses testes e ele foi dando positivo em todos. O único teste que ele não foi tão bom foi na permanência na superfície, que ele permaneceu por apenas sete dias, então, agora eu estou com uma outra ideia que eu quero desenvolver, fazer essa deposição do material sobre a superfície metálica de forma mais permanente, eu já sei como fazer isso, a gente só ainda não começou a desenvolver o projeto no laboratório. Então, já são alguns avanços para melhorar a aplicabilidade. Isso, para pelo menos ultrapassar esse problema dele, com a ideia de manter as outras propriedades. Mas ainda assim, ele já poderia ser utilizado. Poderia ser utilizado, porque o que a gente também percebeu, que uma coisa bem importante, por exemplo, por uma pótese dentária, uma prótese óssea, é que ela impeça o crescimento bacteriano nessa superfície. Porque no momento da colocação da prótese, há uma corrida de bactérias do nosso corpo em direção a essa prótese. E aí, as bactérias chegando na prótese, elas vão se aderir. E quando a prótese tem esse material que a gente depositou, ele impede essa chegada de bactérias. Ele impede que as bactérias se depositem na superfície e cresçam na superfície. Então, ele também teve esse desempenho que pra gente foi super interessante, a gente não esperava. E uma outra coisa interessante, que além dele impedir a chegada das bactérias nessa superfície da prótese, ele também estimulou a proliferação do crescimento celular. Então, ajudou, por exemplo, na integração. Por exemplo, na integração óssea. A prótese, ela tem que se integrar com o material ósseo, ela tem que se integrar com o nosso dente na hora de fazer o implante. Exatamente. Então, além dela impedir a chegada da bactéria, ela teve uma integração óssea muito positiva também. Então, ele foi realmente um material que nos surpreendeu bastante. Que legal. Ficamos surpresos também. Com certeza. No início, a gente nem sabia se ia conseguir depositar, fazer o recobrimento desse metal. E depois que a gente conseguiu, ainda conseguiu todas essas propriedades. bem interessantes. Então, à medida que a gente evoluir nesse projeto, a gente vai ter que refazer todos esses testes para ver se, no momento que eu conseguir fazer essa interação mais forte com a superfície do metal, eu vou conseguir manter as outras propriedades. E esse trabalho todo, ele é aplicado no trabalho dos bolsistas, de doutorado, de mostrado, Todos eles estão nessas etapas de ou no planejamento da nova molécula, ou na obtenção da nova molécula, ou no estudo das propriedades. Os meus alunos todos, de pós-graduação, iniciação, eles estão trabalhando em algum nível desses. A aplicação que a gente ainda não faz aqui e que também é muito multidisciplinar, porque envolve um laboratório de microbiologia, envolve um laboratório de bioengenharia, envolve uma série de outras, outra infraestrutura que a gente, infelizmente, ainda não tem. então a gente vai continuar fazendo esse trabalho em colaboração. Tá bem. Que bom, Caíssa, bom saber dessas atividades que vocês vêm desenvolvendo, fantástico, a gente fica na expectativa também, né, por essa patente, enfim, para que esse produto possa ser comercializado e traga aí um benefício para a saúde das pessoas, né, para essa questão principalmente de próteses, acho que é uma área, uma contribuição muito importante, com certeza. Então tá, obrigada pela participação aqui no TV Campos Entrevista, conversei com a professora Clarissa Frizo, do Departamento de Química, que recentemente recebeu um prêmio nacional para mulheres brasileiras em Química e Ciências Relacionadas, né, a gente conversou um pouquinho sobre esta premiação e também sobre a área de atuação. Parabéns, então Clarissa, obrigada pela participação aqui. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite, né, espero que isso traga, né, bons, bons frutos para a nossa universidade, né, no futuro. Tá bem. TV Campos vai ficando por aqui, você acompanha a nossa programação no canal 15 da NET e também nas redes sociais do YouTube e Facebook da TV Campos. Até lá! Tchau! Tchau!